No pátio da escola, o mundo encantado do teatro toma conta. Num passe de mágica, o espaço se transforma no reino de Jamé, um lugar distante e misterioso, onde os sonhos não morrem. Aqui, estudantes viram de perto um pouquinho da peça que vai ser apresentada em Uberlândia. Num dado dia, eles percebem que as pessoas começaram a perder os seus sonhos e perder o sentido da vida. E todo mundo começa a parar de fazer as coisas, a melhor cozinheira do reino deixa de cozinhar. E isso vai causando uma série de problemas para todo mundo. E o reino percebe que está ameaçado e que provavelmente ele vai desaparecer. E o grande lance da peça é isso, como que nós vamos encontrar soluções para renovar os sonhos da humanidade. Para quem quiser apreciar o espetáculo, o reino de Jamé acontece neste fim de semana. Será apresentado no Teatro Rondon Pacheco, que fica na rua Santos Dumont, 511, no centro da cidade. E vai ser neste domingo, dia 16, às 19h30. Ninguém abriu a porta da biblioteca. Ah, talvez ele não estivesse por lá. Deixe de poupagem, Zararuba. Você sabe que a biblioteca é a sua casa, o seu lugar, o seu fundo. Eu tenho jamais, Sandin. A biblioteca é a sua casa, o seu fundo.